Eu quero agradecer José de Alô. José de Alô, temos entrada, muito respeitada no meio. E como pessoa, uma pessoa também muito carinho, sempre me recebeu muito bem, mais de um anjo. E eu queria que vocês, José de Alô, vocês tenham um pouco de aplausos. Pode fechar a rotina. Elana! No telão, com vocês, Ilana Hilton e Gosto Marcos. Do you ever feel Do you ever feel This will be coming in Like a house of hearts One will be leaving in Do you ever feel A wedding very deep With me on the streets And no one seems to hear her saying Do you know it's there Till she's real When you say the sky is new And you just gotta deny And you need to light And let it shine Just on the night Like a fire of July And you're flying 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 Nos vemos pronto! 3 learning A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal